O homem que diz dor não dá Que ainda mesmo não diz O homem que diz vou não vai Que quando foi já não quis O homem que diz dor não é Que quem é mesmo é não sou O homem que diz dor não dá Que ninguém tá quando quer Coitadoso homem que cai Num canto de orçanha traidor Coitadoso homem que faz Atrás de bandiga de amor Vai, 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 não vou Vai, 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 não vou Vai, 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 não vou Vai, 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 não vou Eu não sou ninguém de ir Nem conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Como estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigo senhor sarapá Chão comi o antolíde Se é canto de orçanha não vá Que muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Vai, 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 vai Amar Vai, 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 vai Sofrer Vai, 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 vai Chorar Vai, 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 vai Dizer Eu não sou ninguém de ir Nem conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Como estrela aparecer Na manhã de um novo amor Vai, 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 vai Amar Vai, 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 vai Sofrer Vai, 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 vai Vai, vai, vai Dizer Eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Um brinco de estrelas aparecer Na manhã de um novo amor Vai, 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 vai Amar Sofrer, chorar, dizer, amar Sofrer, chorar, dizer Sofrer, chorar, dizer, amar 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 Se você quiser amar Se você quiser amor Vem comigo a Salvador Para ouvir e banjar A cantar Na maré Que vai E na maré Que vem Bem mais além Do que o fim do mar Bem mais além Bem mais além Do que o fim do mar Bem mais além 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 É luna, janaína Que vem É luna, janaína Que vem Até a próxima Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto